Fala galera, começando mais um vídeo pro canal, começando aqui 2020 naquele pique, olha como ó, editando vídeo, trabalhando e agora vou pra academia, projeto 2020, eu quero subir de peso, hoje eu tô pesando, eu acho que eu tô pesando 176 libras ou mais ou menos uns 76, 77 quilos e a meta esse ano é chegar em 84 quilos, beleza? Então, vocês vão me acompanhar nesse projeto, eu vou fazer vlog sempre sobre esse projeto aí que eu quero subir de peso Por que eu quero subir de peso? Porque esse ano eu quero ver se eu compito mais, se eu vou pra mais competições e sempre quando eu vou pra competição, eu gosto de lutar um absolutinho ali pra fazer uma força e eu tô me sentindo muito leve e não só por isso, por causa do meu joelho também, eu quero fortalecer mais o meu joelho eu quero botar mais massa muscular pra poder fortalecer a região do meu joelho, que o meu joelho também já tá todo bichado e é por isso que eu quero fazer esse projeto de aumentar de peso, beleza? Então, vocês vão me acompanhar sempre nisso aí, agora o canal vai ser recheado de vlogs, vai ser recheado de conteúdo e esse ano eu quero bater os 100k, beleza? Então, vamos que vamos, me acompanhem nesse projeto e tamo junto, foco, disciplina e determinação Então, vou me pesar aqui, a minha balança digital, a nossa balança digital quebrou, não sei o que aconteceu ela parou de funcionar, troquei a bateria, não funcionou Eu tô com uma aqui, daquelas bem velhinhas e, olha aqui como ela é Bem velhinha, mas, dá pra ver, né? Então, vamos lá, eu vou subir aqui É, tô com 179, deixa eu dar uma subida aqui, que ela é toda doida Mais ou menos 180 libras É, eu tava variando, nesses últimos dias eu aumentei um pouquinho, né? Por causa do... Por causa da final de ano, sabe como é, né? Comendo toda hora E aí deu uma aumentada de peso, mas É mais ou menos isso aí, 179, 180 libras Eu vou colocar aqui na tela quanto que dá na conversão em quilos E vamos começar esse projeto hoje Academia Vou ver se consigo... Esse ano eu quero treinar mais, né? Bora ver se eu consigo fazer isso acontecer em 2020 Cheio de coisa nova E vamos que vamos Então, galera, esse aqui é o shape que tá hoje, ó Tô esmirrado, meu braço finou pra caramba E, pô, shape tá magro, ó Shape tá magro Mas, esse ano, vou botar o shape E vou competir pra caramba E vou trazer vocês sempre comigo nos vlogs, beleza? Então vamos partir pra academia agora aí, minha esposa Que o bicho vai pegar Ouça Então, já terminei meu treino Vou mostrar pra vocês uma máquina que tem aqui na academia Vem aqui comigo, vem aqui comigo É uma máquina muito top Ela simula Olha aqui, ó Ela simula exercícios de... De boxe misturado com o Muay Thai E ela tem várias coisas aqui Você pode fazer tanto pra poder... Tanto pra poder... É... Continue Ó, você pode fazer só pra cardio É... Pra strike, né? Tem... Pode fazer todos juntos Pode fazer só sparring Pode fazer só pra abdominal Então, ela tem muita coisa Que você seleciona o número de rounds que você quer O nível que você quer, entendeu? Por exemplo, se eu colocar só sparring aqui, ó Eu tiro os outros aqui Eu deixo só sparring E aí eu coloco aqui 5 rounds Vou colocar avançado E dar o start aqui, ó Aí, tipo assim Aqui na máquina de... Parece aqueles videogames Viram pra mim Parece aqueles... Parece aqueles videogames, né? Que vai dizendo o que tu tem que fazer Aí ela vai falando Onde é que tu tem que focar aqui Onde é que tu tem que chutar Ajoelhada É... Parece uma luta mesmo E ajuda pra caramba na hora de treinar aqui Ó... Tem que ver aqui, ó Ele te ajuda a movimentar, ó Bate Anda pro lado Ó... Bate de novo Ó... Play Chuta Entendeu? Então, ela mostra o que você tem que fazer aqui Vou sair aqui Ela mostra o que você tem que fazer E pra quem quer perder peso Olha aqui, ó Ela é um excelente card, irmão Ela puxa mesmo Parece que tem um profissional te puxando Tem um professor virtual aqui E ele fica dando treino, né? Você tem que seguir Aí faz abdominal Pode chinelo Pô... Uma maquinazinha aqui Muito top, ela Muito top mesmo Uma máquina que eu gostei de ver De vez em quando eu venho aqui Tá... Eu faço uns exercíciozinho, né? Aqui faço uns parrinhozinhos Pra poder pegar um card legal E eu gostei Então é isso aí Isso é maquiá 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 Eu sei se vocês quando chegam em casa Ela tem essa... Essa bebezinha pra receber Vou ser igual essa Ela pira o cabeção Ela pira o cabeção Ei, maquiá 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 Opa Chego aqui na área Já tô aqui no treino Já fiz a... Tinha pra fazer durante o dia Hoje tô aqui no treino A galera tá treinando aqui, ó No Gui Primeiro treino do ano A galera tá fazendo um treino de... De esgrima, né? Treino em pé Pra ver quem ganha a melhor esgrima E é isso aí Vamos pra mais um treino Hoje o tatame tá cheio Vai ser um treino bem legal Vai ter bastante porrada hoje Vamos que vamos Vou filmar um pouquinho de novo Dos rolos pra vocês, né? A minha rotina E é isso aí Vamos lá Vamos lá Pessoal Um monte de coisa influencia, pô Mas... Um dos fatores principais é esse, pô Um que influencia muito é isso É o cara se forçar muito A fazer uma coisa E não conseguir fazer Do jeito que ele quer fazer Entendeu? Então é por isso que eu digo que a faixa azul É a transição, mano Passou da azul Só não chega na preta se tu quiser Entendeu? Porque tu passou da parte mais difícil Agora Chegou na roxa, mano É como eu te falei É aquela fase que tu só vai refinar tua técnica e tal Tu vai colocar o rolo mais consciente Na marrom Tu só vai refinar a técnica da roxa E pronto, tranquilamente Mas a azul é foda Então a azul é saber controlar a faixa branca Melhor Não esquecer a faixa branca Colocar mais impulso ali Do... Do corpo, né? Você não se esforçar muito Não usar muita força Mas usar mais a cabeça Isso, isso É? E saber fazer as passagens Passar a guarda Saber aspar o cara Saber isso E alguns sumistas E aprender as posições Isso, justamente Pode crer Basicamente é isso Azul É o momento que tu vai Esquecer a branca Parar de usar força Focar mais na técnica E aí como que é a hora que tu vai começar a evoluir Entendeu? E esquecer a porradaria direto Assim, tipo aquela porradaria de só querer ganhar o rolo Não, não Não é saber rolar Tu vai aprender a rolar na azul Entendeu? Pra chegar na roxa Tu refinar a técnica E aí vai Entendeu? Esquece a branca, mano Esquece a branca A branca já passou Agora é azul Agora é azul É... Chegar ali Aprender mais Aprender muita transição Entendeu? É a hora que tu vai aprender muita transição Porque é a hora que tu vai começar a testar as posições que tu aprendeu Aí não vai dar certo Aí tu vai ter que aprender transição Entendeu? Porra, como é que eu saio dessa posição pra outra Dessa aqui pra outra E aí tu... E aí o rolar vai fluindo Vai fluindo Vai fluindo Entendeu? Tu não precisa aprender milhares de técnicas Mas como executar aquelas técnicas que tu sabe perfeitamente ali Tranquilamente Usando a cabeça Sem se bater Sem se expor muito Entendeu? Aí pronto, meu irmão Passou disso aí Dessa fase ruim do início Todos os brancos querendo te matar Os brancos vão vir com tudo pra te amassar Aí se tu for no jogo deles Tu volta a ser um branco Na tua cabeça tu volta a ser um branco Porque tu tá competindo com os caras Então tu não pode mais competir com os brancos Não tenta competir com os brancos O filme Star Wars tem o lado da boa força E tem o lado da força negra O lado da força boa Você usa sua mente E você sempre segue o caminho da força Se você não seguir o caminho da força Você pode se levar pro lado mau Ou seja, o lado negro Aquele lado negro Então se você não tiver a mente forte Em saber controlar o seu corpo Saber controlar a sua mente E saber controlar a força Você consegue controlar a força Se você não tiver a mente fraca Você facilmente vai pro lado negro Tá vendo? Então olha aí Uma resenha aqui com o meu aluno Alex E porra Tava dizendo pra ele algumas coisas sobre faixa azul aqui Que ele me perguntou que ele acabou de pegar a faixa azul Então ele ainda tá naquela fase ainda De empolgação da faixa azul E aí ele me perguntou Pô Diego O que que eu preciso saber na faixa azul? O que que eu preciso aprender? Então eu tava dando algumas dicas com ele Inclusive eu compartilhei aqui Antes disso Eu já tinha falado algumas coisas Aí eu peguei a câmera pra filmar E é isso aí Então espero que tenha gostado Mais desse vídeo aí E é isso aí Foco, disciplina e determinação Nossa